Bom, no vídeo de hoje eu vim fazer um top 10 melhores addons de animes para Minecraft Pocket Detail e Minecraft Bedrock Só que lembrando galera, esse top 10 addons é o meu top, tá ligado? É a minha opinião Então se você tiver uma opinião diferente, comenta aí, beleza? Deixa o seu top Que isso daí é bem legal pra gente conversar, ficar próximo e etc Então bom, vamos começar aqui que eu vou tá falando o meu top 10 Em décimo lugar eu coloco a Pokémon Serp E por que eu coloco a Pokémon Serp em décimo lugar galera? Bom, porque a Pokémon Serp é a melhor addon de Pokémon para MCP Bedrock, tá ligado? Só que assim como todas as addons de Pokémon, ela é uma addon muito incompleta ainda, tá ligado? Mesmo sendo a melhor, a mais completinha, ela ainda é muito incompleta comparada ao Pixelmon Mod Porém é uma addon muito bem feita, onde você fala com o Professor Carvalho, tá ligado? Pra virar um treinador Pokémon, tem Mega Evoluções, agora tem o Gigantamax Você consegue combar a versão 1 e a versão 2 e fazer uma versão bem grandona Tem vários Pokémon bem bonitinhos, bem modelados, com as texturas bonitas Tem sistema de batalha Pokémon, que isso é muito legal nas addons de Pokémon E também tem como você capturar Pokémon, tem como você fazer um survival muito, muito, muito legal Então se você pensa em fazer um survival ou fazer uma série assim de Pokémon no MCP Eu recomendo muito a Pokémon Serp Até porque tem lendário, sistema de batalha, tem como você fazer craft, evoluir Pokémon Tem como você fazer tudo na Pokémon Serp, tá ligado? É uma addon bem completinha, é a addon mais completa de Pokémon Foi o que eu falei, comparado ao mod, ela ainda é bem completa comparado ao Pixelmon Mas aqui pro MCP ela é muito completa, muito boa e divertida Então é uma addon que você chamar o seu amigo, você vai jogar e vai se divertir muito E por isso a Pokémon Serp tá aqui em décimo lugar Em nono lugar eu coloco o Nanatsu no Taisarx, porém Z E por que eu coloco essa addon? Aqui no mundo do MCP foi muito escassa as addons de Nanatsu Sempre foi um pouco escassa E essa addon ela é a mais completinha Além de ter um modo história que é bem legalzinho Você spawn nas missões e etc Todos os modos da addon são bem bonitos Eu acho muito bonito mesmo os modos dessa addon E o mais legal é o PVP galera Assim mano, tem um PVP bem da hora Dá pra você tirar um PVP tranquilo Não é aquele PVP infinito que vai durar tipo 10 minutos ou 15 E também não é aquele PVP rápido que vai durar 1 minuto Vai ser um PVP mediano que você vai tirar por 5 minutos, tá ligado? Então se você gosta de PVP, você é competitivo e etc Essa addon é uma addon muito boa pra você jogar com seus amigos Fazer gincanas, não escura a porta errada Roleta misteriosa Então é uma addon muito legal E além de tudo galera, não é uma addon difícil É uma addon fácil Onde você vai conseguir fazer os crafts Você vai conseguir ruxar e etc Porque é addon padrão Você derrota os mobs, pega os itens e faz o craft, tá ligado? Não tem nada de evoluir, não tem nada de fazer modo fazendo missão e etc É bem tranquilinha, bem tranquilinha mesmo É uma addon bem da hora Eu gosto muito de jogar Eu me divirto muito E por isso essa addon fica aqui em nono lugar do meu top Por muitos, essa daqui é considerada a melhor addon já feita de Naruto A melhor addon de Naruto da história De que addon eu tô falando? Em oitavo lugar eu coloco a Naruto Storm PE 4 É porque vocês não tá falando Nossa Crazy, como assim? Ele tá em oitavo lugar? Crazy, você enlouqueceu porque tá em oitavo Calma gente, eu vou explicar A Naruto Storm PE tá nessa posição tão baixa galera Porque ela é uma versão feita pra 1.16.20 Então é muito, 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 muito antiga Atualmente estamos na 1.18.12 Se você for jogar a Naruto Storm PE na 1.18.12 Você vai encontrar muitos e muitos bugs, tá ligado? Pelo fato de não ser tão compatível assim Mas a Naruto Storm PE realmente é a melhor addon de Naruto Se você apertar Shift duas vezes galera Vai aparecer o menu E nesse menu você inicia tudo mano Se você for ver aqui tem várias missões mano Tem mais missões tipo, é do clássico até o Boruto Então tipo, tem mais de 30 missões É muitas missões mano Tem Naruto clássico, Shippuden Tem Boruto Tem muitas missões galera Então mano, você vai fazendo várias missões Pra zerar o modo história Então é bem interessante, tá ligado? Também tem o menu de clã Onde você escolhe o seu clã Que tem o Uzumaki, o Chiha, Ryuga, Senju, tá ligado? Então mano, é muito massa mesmo Você vem com elementos Aí vocês vão falar Crazy, como é que tem elementos? Eu vou explicar mano Que tem Jutsu aqui nessa addon É muito massa Tem spins galera Que você consegue pegar o seu segundo elemento Mano, essa addon literalmente é muito completinha, tá ligado? É a addon mais completa de Naruto Sem sombra de dúvidas Tem o sistema de rank que vai evoluindo Conforme você ser Genin, Shunin, Jonin, Kage, tá ligado? Então mano, é muito massa mesmo Tem a lojinha que tem a loja Shinobi Onde você compra ferramentas Você consegue também comprar suplementos, tá ligado? Você consegue comprar muita coisinha mano Tipo, muita coisa mesmo Roupa Olha aqui que massa, véi Olha os suplementos E agora eu vou mostrar aqui pra vocês os Jutsus galera E lembrando também, mano Essa addon tem mais de 100 modos, véi Tipo, tem muito modo nessa addon, tá ligado? Tem muitos e muitos e muitos modos Olha isso Como você pode estar vendo missão, mano Tem várias missões, véi Tem tipo, várias missões Como eu falei, é mais de 30 Como você pode estar vendo Tá na 48, 49, 50 É muita missão Olha aqui, tudo isso é modo, tá ligado? Então pode falar que tem mais de 100 modos É bastante modo mesmo E o legal dessa addon são os Jutsus galera Sim, eu vou estar mostrando aqui os Jutsus pra vocês Os Jutsus são bem realistas E essa addon se destaca bastante pelos Jutsus, mano Como você pode estar vendo aqui Tem o Jutsu bola de fogo Como eu falei, por conta da versão pode estar bugada Mas olha, o Rasenga galera Toma, olha o Rasenga Aqui olha o bola de fogo aqui Como você pode estar vendo Tem esse Jutsu aqui de cristal, tá ligado? Olha aqui, você está soltando aqui o Jutsu Então mano, é muito massa, tá ligado? Tem muito, muito Jutsu Tem muito, muito modo E é uma addon muito difícil Já vou falando pra vocês Se você quer uma addon difícil Fazer um survival Eu falo pra todo mundo Se você quiser fazer um survival Eu recomendo muito A Naruto Storm P.E, tá ligado? Tipo, eu recomendo demais Demais, 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 demais Agora se você quer fazer um videozinho mais simples Se você só quer jogar com seus amigos Tirar um PVP, etc Eu nem recomendo a Naruto Storm P.E, tá ligado? Pelo fato dela ser muito difícil, mano Mas também é uma addon muito da hora, tá ligado? Muito da hora, muito bonita Onde você vai se divertir muito jogando Olha aqui, ó Esse modo da Kurama lá Que é aquele modo que o Naruto usa Vou até usar aqui um barinhão, tá ligado? Só pra vocês verem aqui O barinhão da Kurama, mano É muito lindo, mano Tipo, é muito lindo mesmo essa addon E ela merece muito ficar aqui nessa posição Eu só não coloco a nada do Storm P.E Em primeiro, no fundo do meu coração Porque ela é uma versão antiga, galera Aqui no próprio Tem um negocinho Quando você spawn no mundo É que eu tô no Criative e perdi Que é sobre falar na versões, etc É um pergaminho, tá ligado? E esse próprio pergaminho Já fala sobre tudo Ela é uma versão feita pra 1.16.20 Então, para isso Você vai encontrar muitos e muitos bugs Mas, mano Na minha opinião mesmo É a melhor addon de Naruto, tá ligado? Se você jogar na versão certa Mas nessa versão Ela é um pouco ultrapassada, tá ligado? Então, bom Bora pra próxima addon Em sétimo lugar Eu coloco Tokyo Revengers Do Iago, galera É uma addon muito da hora É uma addon simples E que não é tão grande E por que eu coloco ela Em sétimo lugar? Pelo fato dela ser simples Legal e não tem bugs, tá ligado? Pra, mano Pra quem gosta de jogar addon Todo mundo vai amar addon Simples Fácil E sem bug E essa addon tem os três Onde os craft é fácil Onde os mob é fácil E aonde a porrada Come solta, galera Sim, mano Nessa addon Ela é full pvp Então se você quiser treinar O seu pvp de addon Melhorar no seu pvp aqui Eu recomendo muito Essa addon Porque a porrada Come solta, galera Sim, mano É uma addon muito massa Onde a trocação de pvp Vai durar Eu acho que cerca de sete minutos E é muito da hora, galera É muito da hora Pra você fazer um guerra Na minha opinião É a melhor addon Pra fazer um guerra Porque é fácil Você fazer as coisas E é muita porrada, galera Mano, é uma addon Pra você pegar E sair no pvp Então se você quer fazer Algum minigame Ou simplesmente Chamar seus amigos Pra sair no pvp Eu recomendo muito Essa addon, mano Tem o modo do Mike Do Baj Do Draken Tem vários e vários modos, mano E ela é muito massa Tá ligado Na minha opinião Uma das melhores addons Além do mais Ela é fácil Simples Objetiva Não tem bug Eu já joguei várias vezes E não encontrei Nenhum bug Nenhum bug E ela é muito da hora Pra tirar um pvp Tá ligado Tipo, muito massa mesmo Então por isso Que ela fica Em sétimo lugar Em sexto lugar Eu coloco A Tycoon Titan WG V4 Por que a V4? A V4 é uma versão Mais antiga Mas na minha opinião A versão antiga É a melhor addon De a Tycoon Titan Que tem pra Minecraft PE E a melhor addon Que o Wesley já fez Na minha opinião Essa é a versãozinha aqui Bem de boa Tá ligado Você consegue escolher Sua família Entre Arkham Razor Jäger Se você escolher A família Arkham Você não consegue Tá virando nenhum titã Beleza? E ela é uma addon Bem completinha Tá ligado? Eu gosto muito Muito, muito, muito Muito mesmo dela Como você pode tá vendo Tem aqui as espadas Que você bate Se você apertar shift Tem a animação E você fica girando Isso daqui dá muito dano Dá muito dano mesmo E os equipamentos De locomoção Tá ligado? Então tipo Isso é bem da hora mesmo Galera Ó, se liga Ó, toma Ó, toma Você viu que da hora galera? É muito massa Tá ligado? É muito massa mesmo E tem vários modos De titãs galera Tipo, tem vários modos mesmo Tem os modos Do Arkham Tá ligado? Porque bom Se você escolher a família Arkham Você não se transforma em titã Por isso você vai ter o modo Arkham Que é o modo despertar E tipo É um modo muito forte Muito forte mesmo Eu não consigo usar ele Tá ligado? É só colocar Mas eu fico sem efeito Porque eu não sou um Arkham Mas é muito da hora galera E pra virar titã Também é bem tranquilinho Talvez eu não consiga Porque eu tenho que pegar a seringa Tá ligado? Então mano É uma addon Que você tem que seguir o passo a passo Como assim o passo a passo? Primeiramente você tem que pegar E virar um titã irracional Tá ligado? E depois você tem que tomar a seringa De outro titã Pra você conseguir virar Tá ligado? Que nem aqui ó Tem o titã de ataque Eren Erger Eu tomo aqui a seringa dele E pego E viro o titã de ataque Do Eren Tá ligado? E é muito 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 massa Essa addon Além dela ser bem completinha Ela é uma addon fácil de jogar Até porque a própria addon Se você vir aqui no cantinho aqui ó Ela te ensina a jogar Tá ligado? Ela vai ensinar você a jogar tudo Tem um tutorial Isso é muito bom pras addon Tipo é muito bom mesmo E ela é uma addon muito completa Tá ligado? Ela é bem completa mesmo Bem completa Onde você vai conseguir fazer tudo E ela também tem o titã fundador do Eren Tá ligado? E isso é muito massa Tá ligado? É muito É muito massa Aqui ó Só pra mostrar pra vocês Tem o titã fundador do Eren Vai dar uma lagada galera Mas mano Se liga Se liga no fundador do Eren Toma Olha aqui galera É o fundador do Eren Como você pode tá vendo Com vários titãs colossal Vários bestial E aqui em cima vai ter o Eren galera Ali, ali ó O Eren tá lá mano Então é muito massa essa addon Tá ligado? Ela é muito massa mesmo Só que tipo Ela é pra versão um pouco antiga Ela é pra 1.16 Então pode encontrar alguns bugs Só que mano Eu encontro poucos bugs com ela Que nem esse daqui do Eren Ficar sumindo Desaparecendo e aparecendo Tá ligado? Ele é um dos bugs dessa versão Mas é o de menos Só de você ter o Eren fundador É muito massa Tá ligado? É muito massa mesmo E tem vários outros titãs E tipo Eles é bem bonito galera Bem bonito mesmo E é uma addon Que eu gosto muito de jogar Na minha opinião Eu gosto demais de jogar Essa addon Tá ligado? Ela é muito massa galera Ela é muito massa Tipo Muito massa mesmo E se você pensa em jogar Uma addon de Attack on Titan Seja pra fazer um minigame Seja pra fazer algum guerra Seja pra fazer qualquer coisa galera Eu recomendo muito Você tá jogando mano Essa addon aqui Tá ligado? Ela é uma addon Muito da hora Tipo Muito da hora mesmo E vocês não vão se arrepender De estar jogando essa addon E cara Ela é sensacional Tá ligado? Ela é sensacional Eu não tenho muito pra falar Dessa addon E ela merece muito Tá aqui nessa posição Tá ligado galera? Ela merece demais Tá aqui nessa posição Em quinto lugar Eu coloco a addon Animes Universe Galera Por que eu coloco Animes Universe? Porque ela é realmente Uma addon de animes E na minha opinião A melhor Porque ela junta Vários e vários E vários animes Só que a animes universe Que eu coloco É anime universe Que tem o modo protagonista Que tem as fusões E etc É uma addon muito massa Que eu vou estar mostrando aqui Pra vocês mano Essa addon é bem da hora Como você pode estar vendo Tem vários e vários animes Como aqui tem Naruto Tem Dragon Ball Aqui tem as fusões Nanatsu no Taizai Então é uma addon Muito completinha Bonita e da hora de se jogar Como você pode estar vendo One for all E ela é uma addon fácil Eu diria Eu acho essa addon bem fácil E também que o PVP Come solto Tá ligado? E tem os modos especiais Como tipo Super Saiyajin 3 Rosé É muito massa Esse modo Tá ligado? Tem também tipo O Super Saiyajin 3 Blue Também é muito da hora Esse modo Muito sensacional Aqui Ele é bem massa mesmo Também tem instinto superior Tem várias coisas também Aqui como de Naruto Nanatsu Cadê? Ó Barion instinto superior O modo protagonista Que é o modo mais forte da addon Tem Barion Blue Tem essas fusões Tipo como Modo Assault One for all Olha aqui ó Modo Assault One for all Olha que lindo mano É uns modos bem bonitos Tipo Eu gosto demais Essa addon Tá ligado? É uma addon Que eu me divirto muito E se você pensa Em jogar uma addon De animes Com seus amigos Seja pra gravar Fazer um não escuro A porta errada Ou até mesmo Pra fazer um roleta misteriosa De animes E etc Qualquer vídeo Que seja relacionado A animes Eu recomendo muito Animes Universe Ou se você quiser Apenas jogar também É uma addon Muito massa Tá ligado? É uma addon fácil É uma addon de crafting Então não tem segredo Como você pode estar vendo aqui Ó Os mobs aqui Dropam algumas coisas E com essas coisas Você faz o crafting Então é uma addon Muito tranquila Pra se jogar Muito fácil E você vai entender Facinho Tá ligado? Por ser uma addon fácil Bonita E que não tem tantos bugs Então eu coloco ela Realmente aqui em quinto lugar Ela merece Tá ligado? É uma addon muito incrível Eu gosto pra caramba E uma das que eu mais joguei Na minha vida E por isso A animes Universe Fica em quinto lugar Vocês concordam comigo Que ela merece essa posição Comenta aí Pra eu ficar sabendo Em quarto lugar Eu coloco minha addon Favorita de Naruto No momento Eu tô falando da Naruto Craft Galera Se Naruto Craft É minha addon favorita De Naruto Até por ser muito nostálgica E atualizar até hoje Ela é uma addon muito massa Ela mudou completamente Hoje como você pode estar vendo Tem esse menu De escolher clã E é muito massa Onde tem o Tihra Hyuga e Seiju Tá ligado? Eu vou pegar aqui O clã Tihra Só pra vocês verem Galera Aí você já vem aqui Com as coisas do clã Tihra Que é um modus Que você compra com TP Olha aqui ó O Magenkyo Rinnegan Tá ligado? Essas coisas Tem as missões mano Missões SS Você gasta TP Mas ganha algum item Tá ligado? Um item que dropa Dessas coisinhas aqui Dessas coisas Eu não né? Mas esses mobs Posso dizer que boss né? E tem as missões normais Vai até a missão 20 Tipo A missão bem da hora Fazendo essas missões Você ganha TP Pra tá comprando seus modus Eu vou tá comprando aqui Só pra vocês verem galera Aqui ó O Sharingan primeiramente Eu tenho o Sharingan aqui Só pra vocês verem Agora eu vou tá comprando Tipo O Magenkyo e o Sharingan Na real eu vou ter que evoluir O Sharingan Como vocês podem tá vendo Tem um negócio de evolução Tá ligado? Olha isso Que massa Já tô aqui com o Magenkyo O Sharingan do Sasuke Vem aleatoriamente Então isso é bem legal Tô aqui com o do Sasuke Como vocês podem tá vendo Eu vou usar Eu vou despertar tudo aqui ó Despertei aqui o Sharingan 3 Tals É porque eu tô usando o Game Mode Senão você teria que despertar Um por um pra conseguir Tá ligado? Tá usando tudo Olha aqui ó Despertei aqui Você vai despertar Mano tem muito Suzano Tem muito Suzano Pra você tá despertando Eu vou despertar todos os Suzano Só pra vocês verem galera E é muito massa Mano olha aqui ó Desperta 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 Aê galera Pronto Tô usando aqui o Suzano no máximo Como você pode tá vendo E tô usando o meu olho no máximo E agora que gastando TP Tipo eu vou e compro um boss Tipo Vou comprar aqui o Naruto Pá Eu compro o boss E esse boss aqui Ele vai me dar alguma coisa Tá ligado? Então tipo É muito massa essa Adam de Naruto Tipo na minha opinião Ela é a melhor Adam de Naruto Não é a melhor Mas é a mais divertida de se jogar É uma Adam fácil de entender É uma Adam de evolução Não tem craft galera Essa Adam não tem craft Porém ela é uma Adam Muito fácil de se entender Tá ligado? Eu gosto muito dessa Adam Eu me divirto muito Sendo bem sincero aí ó Ganho o Rasengan Tá ligado? Só por ter derrotado esse Naruto Mano Então tipo É muito massa Na minha opinião É a Adam que eu mais me divirto Mano É a Adam que eu mais gosto de jogar Da atualidade Assim de Naruto Ela é muito legalzinha galera Não tem muito o que falar É a Naruto Craft Tá ligado? Ela é muito legalzinha Aqui ó Vou pegar o Ishki aqui Só pra vocês verem galera Mano É muito massa véi Só pra vocês verem aqui Eu pegando o Karma Aqui ó Peguei o Karma Aí eu coloco o Karma Aí se eu apertar aqui Esque galera Vai tá subindo aqui Tá ligado? E quanto mais subir Mais o meu Karma vai evoluir É uma Adam muito massa Tipo Eu sei que vocês vão se divertir Bastante jogando essa Adam Não tem muito o que falar É a Naruto Craft Tem muitos modos Muitos modos mesmo Aqui ó Tô no Game Mode Vai dar pra ver todos os modos Tá ligado? Mano Olha isso Tem muito modo Tem muito modo Tipo Tem modo pra caramba Aqui E na minha opinião O Baryon mais bonito De todos Olha o Hine Seringã Vou mostrar O Baryon mais bonito De todos É o dessa Adam O Baryon Da Naruto Craft É muito lindo Se liga Só pra vocês verem aqui Esse aqui é o Baryon Da Naruto Craft É muito lindo Esse modo É muito Muito lindo Muito show de bola É muito parecido Com o do anime E olha aqui O Hine Seringã também É bem show É uma Adam bem daorinha E é uma Adam leve É uma Adam completa Grande Meio fácil Tá ligado? Não é difícil Ela é meio fácil E ela é leve Muito leve E também não tem bugs Então você vai jogar Numa boa E é por isso Que eu recomendo demais A Naruto Craft Pra você estar jogando Agora começa a ficar Um pouco complicado De escolher as Adams Um pouco difícil E etc Mas bom Em terceiro lugar Eu coloco a Adam Dragon Ball Evolution Por que mano? Porque esse daqui É o Dragon Block E aqui no MCP Galera Sim mano É literalmente Igual os Dragon Block Galera Se você ver aqui Primeiramente você clica na tela Você pode escolher sua raça Pode ser humano Saiyajin Nameko Senjin Arcosiano Ou humano de novo Tá ligado? Vou pegar aqui A raça Saiyajin Como você pode estar vendo Você pode escolher E ficar como Goku Montar seus negocinhos E etc Então bom Aqui você escolhe o seu Ki Eu vou deixar o Ki rosa E você coloca o Ki do bem O Ki maligno Vou colocar o Ki do bem E etc E ela é uma Adam Literalmente muito parecida Com o Dragon Block Até porque eu tenho os NPC Você consegue falar com os NPC Pra ensinar alguma coisa E etc Aqui também o Kami Samak Ele também ensina algumas coisas E tal É muito massa Tem um modo de história Galera Como você pode ver aqui Se você clicar aqui no menu Vai ter aqui Missões Como você pode estar vendo Tem os missões Tem aqui atributos Que é pra você Upar seus atributos Literalmente igualzinho No Dragon Block Tá ligado Tem aqui o Kaioken Sombra de treino Muito massa E aqui tem as super formas Galera Como você pode estar vendo Tem aqui o sem forma O Ozaru que contar de noite Aqui tem o falso Saiyajin Que precisa do nível 8 Mas como eu já estou aqui Eu já setei o nível pra mim Tem o super Saiyajin Mano É muito massa Galera Olha isso O cabelo mexendo E etc Super Saiyajin 2 Super Saiyajin 3 O Ozaru eu não vou conseguir Aqui tem o super Saiyajin 4 O deus super Saiyajin Tem que pedir Tá galera Eu não consigo virar o deus super Saiyajin E vocês vão falar Nossa Crazy Como você vai virar o deus super Saiyajin Você tem que pedir pro Shenlong Mano Até isso tem Tá ligado É muito completinha essa addon Como você pode estar vendo Mano É muito massa Tá ligado É muito massa Você vem aqui Faz desse jeito aqui Que eu estou fazendo Você vai conseguir estar pegando Aqui o super Saiyajin Como você pode estar vendo Aqui ó Pay Aí você bate aqui ó Aí vai ter aqui ó Super Saiyajin Tá ligado Pronto Aqui ó Peguei o meu super Saiyajin Agora fica vendo Eu vou conseguir virar o super Saiyajin É muito massa Daqui ó Deu super Saiyajin Eu vou conseguir estar virando Viu Consegui virar Tem o blue Agora o rose eu não vou conseguir Tá ligado Porque o rose eu tenho que ser do mal Então vai ter aqui O blue Shinka Tá ligado Que é o blue evolution E tem o modo berserk Que é o do broly Galera Mano Bem daorinha essa addon Bem massa mesmo Até o modo voo Quando você libera É muito Mano É muito completo Tá ligado Essa addon É muito show de bola É muito massa Tem tudo de dragon block Tá ligado Tem ali o messi karim Que você consegue estar falando com ele Pegar a semente dos deuses Etc Você encontra o goku Pra pegar técnicas também Como o kamehameha Teletransporte Então essa addon É literalmente o dragon block Aqui no MC peito Bom Se você sempre teve vontade De jogar o dragon block Porém você nunca teve computador Ou um pc Que rodasse Você pode jogar aqui ó Como você pode estar vendo Peguei o messi em zubi E tal Eu vou spawnar aqui o goku Só pra você ver galera Que tem como você aqui Falar com o goku Tem várias roupinhas Muito massa também ó Vou spawnar aqui o goku Eu venho aqui e falo com o goku Pra aprender técnicas Então mano É muito da hora É uma addon muito massa Compensa muito você jogar Com seus amigos Pra você fazer uma série Fazer um guerra Ou fazer tudo que você quiser Você pode estar fazendo nessa addon Porque é uma addon Muito, 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 muito massa E você não vai se arrepender também De estar jogando nessa addon É uma addon Incrivelmente boa Então bom Essa daqui É o que fica em terceiro lugar É o dragon ball evolution Em segundo lugar Eu coloco a addon Mais famosa de naruto Sim, eu estou falando Da naruto jedi Bom, não tem por que Que falar da naruto jedi Tá ligado Ela é a maior addon De naruto E a mais famosa Mas eu estou falando Da naruto jedi crystal Pra quem não conhece É uma addon de naruto Muito da hora Onde tem Mais de 150 modos Galera É muito modos Olha isso É muito É muito É muito modos E o da hora Da crystal É que tem o sistema de boss Como assim o sistema de boss Galera Bom, vou mostrar aqui Pra vocês Tá ligado É bem massa mesmo Deixa eu só estar pegando Aqui a arma do jedi Pra dar hit com todo mundo Beleza Aqui tem o sistema de luz Do jedi Você pode estar vendo Aqui tem o Sasuke boss Tá ligado Eu spawno o Sasuke boss Aí se eu mato o Sasuke boss Ele vai dropar Algumas coisinhas pra mim Tá ligado Porém ele vai dropar O naruto boss E se eu matar O naruto boss Tá ligado Eu vou pegar Galera O barion Tá ligado Como você pode estar vendo Eu pego o barion Do anime Pego esse barion Que é o barion falso E também pego aqui O modo do Ishiki E se eu matar o Ishiki Galera Eu vou estar pegando aqui O modo do Ishiki Tá ligado Aqui ó O Sukuna Hikona A roupinha dele Muito massa Então mano Essa é uma addon bem legal Onde tem vários sistemas de boss E além de ser a addon mais completa E famosa de naruto Ela tem muito modo E ela não é uma addon difícil de se jogar Na minha humilde opinião Ela é uma addon tranquila Não é uma addon fácil Mas também não é uma addon difícil E também é uma addon Que você não se encontra bugs jogando Então é uma addon bem da hora Bem legal Muito bonita Tá ligado Muito bonita mesmo Onde tem muitos modos Onde tem muitas armas Muitas roupas E etc E você vai gostar bastante de jogar Tá ligado Ela é bem completinha mesmo Tipo Ela é bem completinha mesmo Como você pode estar vendo aqui Eu vou estar mostrando aqui os modos da Kurama Olha aqui Suzana Oh com Kurama Muito massa Muito massa mesmo Aqui tem um barion E tem uma addon bem tranquilinha Tá ligado Você vai gostar de jogar Jedi Tipo Jedi é Jedi Não tem o que eu falar É Jedi Tá ligado Todo mundo conhece Jedi Todo mundo acha que já jogou a Jedi E se não jogou Mano Não perde tempo não Vai lá jogar a Jedi Tá ligado A Jedi é uma addon muito massa E uma addon fácil de se entender E também tem alguns poderes E jutsis Que nem aqui Tô com o Sakujou aqui Mano E toma aqui Ó galera Pera aí Tem que juntar aqui o Chakra Juntei aqui 20 de Chakra E toma aqui o poder Tá ligado Tem um poder muito massa Antes de tudo Deixa eu só explodir Konoha aqui Galera Deixa eu explodir aqui Konoha Mano Que eu vou pegar aqui o MK2 Aqui da Kurama Ó até Não MK2 Aqui ó Vou pegar aqui MK2 Deixa eu achar aqui Acho que é esse daqui É o outro de Chakra Kurama Esse daqui Vamos pegar esse daqui Que é o MK da Kurama Como você pode estar vendo MK2 Bem bonito galera Agora eu junto aqui Um pouquinho só de Chakra Tá ligado Uns 50 E toma aqui ó galera Vou soltar a Biju Dama Tá ligado Ah precisa de 80 de Chakra Galera Beleza Onde tá aqui 80 de Chakra E toma aqui a Biju Dama Galera Toma É isso galera Explodiu o mapa Tá ligado E isso daqui É o top 2 aqui Tá ligado É Naruto Jedi Crystal É uma versão muito daora É uma versão bem divertida Onde você consegue fazer Séries Survival Pra zerar o Minecraft Pra zerar a addon Você pode fazer um guerra Ou você pode fazer minigames Porque é uma addon Muito compatível pra minigames Essa aqui é uma addon Perfeita Onde todos os youtubers Amam Tá ligado É fácil de gravar E bem tranquilo E também bem daora De jogar Se você não for youtuber Só for jogar mesmo É uma addon muito divertida E por isso que tá no meu top 2 A Naruto Jedi Crystal Em primeiro lugar Eu vou falar que foi fácil Galera Porque eu coloquei A minha addon favorita A minha addon No coração Tá ligado Que é a Onifruits V8 Galera A melhor addon De One Piece Na minha opinião E a addon Que eu mais gosto E mais me divirto Jogando Tá ligado É uma addon de One Piece Bem completa Onde você pode escolher Se você vai ser pirata Ou marinheiro Vou escolher aqui Pirata Como você pode tá vendo aqui Aí você já vê aqui Um random family Eu peguei aqui Aquela família ali Que me deu um baú de ouro Onde eu já posso pegar uma fruta Tem o sistema de raça Onde eu peguei a raça mink Tá ligado Bem massa mesmo Tá ligado Eu gosto demais Mano Demais demais Dessa addon Porque ela é a addon Mais completa Galera Como assim a addon Mais completa Mano É bem daora Que essa addon Que se você for descer Tem muitas frutas Porém não tem só frutas Essa daqui é uma addon Essa addon aqui Como eu falo que foca em tudo Se você não quiser ser usuário de fruta Você consegue ser facilmente Um espadachim Como assim Você vai pegar aqui O olho do Mihawk Vou dar um exemplo E a triplo catena do Zoro Então você ativa aqui O olho do Mihawk E você pode ser um espadachim Se liga Eu tô aqui com o modo de luta Do Zoro Tá ligado É muito massa mesmo E também tem vários haki Mano Onde eu acho que é mais bem feito O haki do conquistador Também o haki da observação Tá ligado Aqui da observação Você usa E tipo Te deixa invencível E o haki do rei Você usa E deixa quem tá por perto Meio que dormindo Tá ligado Então mano É muito massa E é uma addon Muito completa Tá ligado Onde tem todas as frutas O sistema de frutas É bem tranquilo Bem tranquilo mesmo Tá ligado Bom Vocês já estão cansados De ver aqui essa addon E tem várias roupas Aqui como você pode estar vendo Tem a roupa do Luffy Onde é bem bonita Eu vou mostrar aqui pra vocês Também a roupa do Doflamingo Que eu acho muito Muito, muito, muito bonito Mesmo Tá ligado Tem o sistema de raça Mano O sistema de raça É bem da hora Tem a raça Tritão Tem a raça Skypie A Mink Como você pode também Tem a Mink Son Lung Tá ligado Olha isso galera Olha que bonito mano A Mink Son Lung Que você consegue evoluir A raça Mink Tem a raça Cyborg Aqui tá ligado Tem as Raids Tem o modo História Tem cartaz de recompensa O modo Nika Galera Sim mano Tem o modo Nika Olha isso Não, calma aí Eu peguei até o Nika errado galera Mas mano Tem o modo Nika Tipo Esse daqui é incrível Tá ligado Só de ter o modo Nika Já é surreal mano Olha isso Olha o modo Nika Onde tem essa mãozona gigante Onde eu posso ficar Floodando esse ataque Eu fico gigante também Mano Tipo É muito sensacional Olha isso E toma Entendeu Ali ó Derrotei todos os NBZ Que estavam aqui em volta É muito incrível Eu quero mostrar também Tem o Diablo Jump É Diablo Jump Galera Olha que bem massa mesmo Que é o estilo de luta do Sandy Olha aqui ó É bem daorinha mano Bem daorinha Tá meio bugado assim galera Porque eu tô tipo Eu tô usando várias versões Dessa lado ao mesmo tempo Eu tô usando a versão do Guerra A V7 e a V8 Tá ligado Toda essa bugadinha Mas se você for jogar Você não vai ter essa bugadinha Aqui do Diablo Jump Tá ligado Então é muito daora Tá ligado É muito daorinha mesmo Toma Aí ó Você pode ver que já não bugou Tá ligado Então é muito massa Véi Vocês vão gostar demais de jogar essa lado Não tem muito o que eu falar Tá ligado Não tem muito o que eu falar Deixa eu só pegar aqui os ataques da Mera Mano Só pra vocês verem galera Eu vou pegar só os ataques Eu não vou comer a puta Aqui ó Tem esse ataque Tem esse ataque Tem esse ataque aqui Olha isso galera Tem esse ataque aqui de fogo Que eu faço tudo Pegar o fogo em volta É muito massa Bem apelãozinho também Tem esse ataque aqui Que eu fico tacando esses bagulho aqui Tá ligado Que é bem fortezinho também Ó lá mano Explode etc E tem esse ataque aqui Que vai ter mega explosão aqui De fogo mano É muito daora Tá ligado É o melhor Adam Jump Esse Adam mais completa Se você parar pra jogar Você vai gostar muito E o melhor de tudo É uma Adam fácil Não é uma Adam difícil Mesmo sendo completa E esse daqui É o que fica em primeiro lugar Na minha opinião Agora eu vou perguntar pra vocês Galera Vocês concordam com o meu top 10 Ou vocês mudarem alguma posição Não sei Mas comenta aí Pra eu ficar sabendo Que é bem legal Eu saber toda a opinião de vocês Tá ligado Faz uma listinha aí no comentário E lembrando Todas as Adam Vai estar aqui no comentário fixado Então passa lá Que vocês vão conseguir jogar Todas essas Adam Beleza Então tamo junto É nóis E esses padres Música contour E Música 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 Obrigado.